Cara, de verdade, eu fico bem feliz com o tratamento que a Laren Studio dá pra Baldur's Gate A forma como esse jogo é carinhosamente feito E fazia um tempo que eu não falava de atualizações e patches de Baldur's Gate Até porque eu tenho jogado outras coisas Eu comecei duas campanhas novas depois que eu zerei o game Mas ainda não terminei elas por falta de tempo Mas é um jogo que eu tenho muito carinho E vira e mexe eu olho os updates, né? A gente teve o update, por exemplo, que se eu não me engano eu falei aqui De que agora a gente poderia mudar a aparência do personagem Que era algo que a gente queria Mudanças de conteúdos Como por exemplo, eu peguei agora pra ver o final do game E eu vi que eles adicionaram ali um finalzinho pra Karlak Você pode escolher aquele final, ela vai ter um finalzinho diferente Algo que terminava muito abrupto, né? Então eles modificaram algumas coisas Mas no patch 5, esse patch que saiu agora no dia 30 Vai fazer muita gente que zerou o jogo querer voltar a jogar Mas também vai animar muitas pessoas aí A recomeçar talvez a jogatina Ou a querer jogar o jogo mais Vamos falar dessa atualização nova que tivemos no Baldur's Gate 3 Que é o patch 5 e já chegou E é muito da hora Bem, a primeira coisa é que Agora existe um novo modo de dificuldade, né? Dois modos na verdade Um que é o modo honra O modo owner Que você tem apenas um save file E você tem um jogo muito mais difícil do modo que já era mais difícil do jogo Então ele adicionou um modo mais difícil ainda Com apenas um arquivo de save Então você não pode ficar voltando saves nem nada Então você só tem um arquivo de save Ele é bem mais difícil, bem mais complexo E inclusive quem terminar esse modo vai ganhar umas skins exclusivas de dados ali Não é que a gente tem, a gente pode jogar os dados Tem skins Você vai ganhar skins exclusivas disso aí Então esse aqui é uma das primeiras coisas que veio E o segundo modo é o modo personalizado O modo custom Que você pode personalizar Como diz o nome Ali Os modos de dificuldade Então você pode escolher Por exemplo A dificuldade dos inimigos O poder dos personagens As proeficiências Então tipo Você tem uma proeficiência maior com o personagem Você pode desativar Você pode desativar multiclasse se você quiser Você pode tirar acerto crítico de inimigos Você pode colocar um modo de salvamento único Assim como o modo honra Se você quiser também Enfim Multiplicadores Você pode mudar bastante coisinhas Nesse modo personalizado Ou deixar seu jogo mais fácil Ou mais difícil Ou ao seu modo aí Ao seu gosto O que é uma opção bem bacana também A segunda coisa É que agora você pode Utilizar ali a armadura da Orin Que é um inimigo que tem no jogo Um boss que tem no jogo E você pode agora pegar dela né Como loot E você também pode pintar a armadura lá se você quiser E também você pode acessar o inventário Dos seus companions Direto do acampamento Né Por que que acontecia Se você Tinha Quatro companions ali Com você Por exemplo Você ia pro acampamento Você precisava acessar O inventário de algum companion Que não tava mais na sua party Porque você trocou Você tinha que ir lá Pedir pra ele Andar com Dispensar um companion Pedir pra ele Andar com você Pra você pegar aqueles itens E aí você dispensava ele E contratava de novo Aquele companion seu Agora não Agora você consegue fazer isso Direto do acampamento Você não precisa mais Ficar trocando de companion Pra poder acessar o inventário O que é muito bom Além disso Deram suporte pra linguagem coreana Ainda não tinha tradução em coreana no jogo Né Então se você é coreano Aí fique feliz E também É algumas melhoras de Performance E melhorias de Otimização e etc Tá Mas Mas né Eu não falei Tudo aqui Tem o principal O grande Show aqui De que veio na atualização De Baldur's Gate 3 Que é O epílogo Do game Pois é Eles fizeram um epílogo Seis meses depois Do Quando você termina o jogo O que aconteceu com os personagens O que eles estão fazendo O que aconteceu com Baldur's Gate Depois Que você salvou a cidade Ou não Dependendo da sua escolha Tudo O que mudou Né De lá pra cá E claro Impactando com as suas escolhas Então Foram mais de 3 mil linhas De diálogos adicionadas Né E um novo epílogo Esse novo epílogo Ele não traz nada de combate Nada de quests Nada É apenas Algo que acontece Depois que você zera o jogo E 6 meses depois Você se reúne Com os seus companions Ali No acampamento E você Descobre o que aconteceu Com alguns deles Então você vai conversar com eles É Você vai ter cartas Por exemplo De NPCs e personagens Que você encontrou Nos outros capítulos Eles mandando cartas Ou agradecendo Contando algumas coisas Você tem acesso até o jornal Ali Né Da cidade de Baldus Que conta um pouquinho Do que aconteceu depois De como a cidade Tá sendo meio que Reestruturada Ali E você tem claro Os personagens principais Da sua party Que você reencontra Depois de 6 meses Você conversa com eles Você troca ideia Você descobre o que aconteceu Alguns personagens Aconteceram coisas sérias Outros personagens Estão trabalhando Em coisas diferentes Ali E você se reúne Com todas as pessoas Ali Ao som de música Tipo uma festância Ali E você sabe O que aconteceu Com esses personagens 6 meses após Os acontecimentos De Baldus Gate 3 Isso foi muito legal Porque assim Eu zerei o Baldus Gate Lá pra setembro E desde então Eu comecei duas campanhas Mas eu não cheguei A zerar de novo O game Então eu tive o sentimento De que realmente Eu fiquei longe Dos companions Dos personagens Do jogo E meses depois Eu estou revendo eles Depois de zerar o jogo Entendendo o que aconteceu Então foi muito engraçado Esse sentimento ali E foi um sentimento Bem legal Até semi emocionante Eu poderia dizer Eu sempre gosto De epílogos De histórias Eu odeio histórias Que acabam E você não sabe Nem o que aconteceu Alguns meses depois Com os personagens É o que me incomoda Um pouco Eu gosto de epílogos É legal epílogos Eu só assisti Boruto Pra saber o que aconteceu Com os personagens Depois eu dropei Porque é muito ruim Então eu gosto de epílogos E foi muito interessante Ver a forma Ali que eles trabalharam Pra poder trazer Esse epílogo Ele é bem curto É só diálogo Ele dura Alguns minutos ali Eu acho que Uns 15 a 20 minutos Você terminou o epílogo Mas você sabe Muito sobre os personagens E você sente Que agora Baldur's Gate Fechou aqui Acabou aqui Talvez Só agora Numa DLC Num futuro Não se sabe Mas acabou Baldur's Gate Mas ficou muito bacana Esse epílogo Ele muda De acordo com as suas escolhas Como eu falei Eu cheguei a fazer até um teste Eu fiz uma escolhazinha Diferente antes de ativar o epílogo E realmente ele muda bastante As coisas ali De acordo com o que o jogador fez no game Tá Pra você ativar esse epílogo Caso você já tenha zerado o jogo Tenha atenção numa coisa Porque eu também fiquei meio bugado O que acontece Você precisa Ter um save Antes de você derrotar o boss final Por que que acontece Eu tinha um save Que foi depois de derrotar o boss final Aquele save Onde os personagens estão se despedindo Logo após que você derrota o boss final Você tem ali os personagens se despedindo E tal E ali Depois dali Acontece o epílogo Só que o epílogo Não tava aparecendo pra mim Porque eu tava recarregando o save A partir daquele ponto Então eu recarreguei um save Que logo em seguida Que eu derrotei o boss final Então assim Ainda tinha aquele diálogo Que eu podia escolher Entre os finais do jogo Que você pode escolher Eu recarreguei o save A partir dali E aí sim Apareceu a parte lá Depois Que a gente volta pra cidade E aí Tem o epílogo Senão não vai funcionar Se você não tiver um save Você vai ter que voltar Antes da batalha com o chefe Pra você ver o epílogo Caso você Não tenha feito o save Aí Do finalzinho do game Nesse quesito Então tomem cuidado com isso Porque pode acontecer De você Eventualmente Aí Não conseguir carregar o epílogo Dependendo da posição Que o seu save tá E aqui Basicamente Acho que encerra Essa questão de conteúdo De Boros Gate Eu não sei se eles vão trazer Mais coisas no futuro Eu não sei Eu acredito que daqui pra frente Eu acho que talvez Só DLC E eles continuam Claro Otimizando E consertando bugs É um jogo gigante É muita variável É muita coisa Né Então realmente bugs acontecem Mexer aqui Mexer ali Cara É complicado É um jogo que é muito If else Né A grosso modo falando É muito Coito Às vezes o cara mexe no negócio Que impacta lá na frente Que não tem como prever Né Mas O jogo tá Infinitamente mais otimizado Do que da época Que eu joguei no lançamento Ali Mas Eu acredito que agora Daqui pra frente Vão ser mais otimizações Correções de bugs E conteúdos Talvez em DLC Eu acho né Sei lá Vai que a Lara Surpreende a gente ainda Ganham o GOT Falar Ganhamos o GOT Vamos lançar mais um conteúdo Pra galera aí Não sei Mas basicamente é isso Espero que você gostasse desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau Tchau